Música Salve galera, tô com a LASPANETE na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aqui as missões que pediram da central de transporte, certo? Companheiro útil, prepare as torres, né galera? Que torres são essas? Vamos aqui primeiro nessa torre leste aqui, vamos ver do que eles estão falando, beleza? Tocou as armas aqui, vou até colocar essa aqui na moto, vai que eu morra, né mano? Vamos entrar ali, beleza? Acabei de gravar os vídeos aqui bem bacana, tá? Da central, então se você tá chegando no canal através deste vídeo, ó Na descrição aí já tem a playlist desta temporada, né? Ou só acompanhar os vídeos mais recentes aí, né galera? Deixa eu colocar isso pra cá, ó É? Vai que a gente perde ele, né? Deixa eu voltar Ó, aqui o Cris ele não tá aqui Prepare as torres, né? Aqui não tem nada pra gente preparar não, tá? Não tem nada aqui, o Cris foi embora Vamos na outra torre, beleza? Essa daqui não tem nada não Tá analisado aqui por cima aqui pra ver se tem mais alguma coisa Não sei não, tá? Então essa torre aqui são três, tá? Provavelmente vai ser as outras torres lá Aqui subiu um monte de coisa, mano Vixe, pariu, vamos ver Certo, galera? Chegamos aqui na próxima torre de vigia Ó como é que tá aqui, ó O cachorro preso Que maluco O braço do Big One aqui, cara? Esse motor aqui eu acho que... Olha isso, cara Torre de vigia do norte Lide com os invasores São invasores ali, hein, galera? Deixa eu ver Nossa, mano Caraca, doido Olha isso, toma, invasor Nossa, mano Eles tão com... Ah, com o dedo Bora do soco Ah, tá Pô Toma também, velho Será que eles vão dropar? Tem nada pra dropar aqui, né? O zumbi caído Pendrive Quem é você, o bonitinho, moço Ah, tem um que tá... Toma, velho Quem tá com fogo em mim, não, velho Toma Será que pega fogo? Não é que pega, galera Nossa, olha isso, galera Eita, doido Olha que dura Gostei Gostei, gostei, gostei Bacana Prepare as torres aí Então vamos ver aqui, ó É... Lançar o drone A gente precisa do drone, né? Deixa eu colocar o drone aqui Ai, coloca o drone pra cá Comecei o negocinho E perfeito Lança o drone Eita, pega, cara Nossa, tem mais Carambolas Eu tô sem cura Toma Vem aqui Venha Toma Beleza Já era Eita, fatal Tinha quebrado Epa Peraí que o drone ainda tá em funcionamento, né? Deixa eu ver Pronto A gente já preparou a primeira torre, tá? Então vamos tirar ele daqui, ó Qual que será a próxima torre, então, hein, galera? Se pá, vai ser a lá do... Vamos lá, do porto? Tá? Caraca Tem até o motor aqui Bacana Gostei, hein? Nossa, mano, vambora Pior que eu tô sem energia, cara Qual que eu uso energético? Vamos lá na torre do porto Certo? Vamos lá Eu tô com pouca energia Vamos utilizar aqui do recurso do VIP, ó E vamos lá pro porto lá, tá? Caramba Eu vou nessa torre de vigia daqui, ó Provavelmente deve ter alguma coisa lá Beleza Chegamos, então, aqui na torre de vigia da... É... Do porto, né? Essa é a norte Torre de vigia norte Nem vi Acho que é, né? Torre de vigia norte Beleza Acho que a última vai ser lá do pântano, doutor Cadorá Rapaz, vai ter... É... Pra terminar esses baratos aqui Vai ser louco, tá? Cadorá Tem que ter... É... Um monte de recurso, né? Meus piratas não estão aqui Prepare... Companheiro útil Vamos lá Fez uma pisada aqui Opa! Ó Teus bi ali, hein, Cadorá Que que é? É invasor É invasor É invasor É o pirata A gente vai lidar com ele De uma forma eficiente Aqui, tá, Cadorá Ó Beleza? Game over pra você, mano Tá, vamos colocar o drone Aqui agora Certo Vamos disparar o drone, tá, Cadorá O drone não enxerga o sinal Tem algo causando interferência Desliga o sinal de interferência Tá, Cadorá Vamos lá desligar o sinal de interferência Hein, mano Ó É bem aqui Falei pra vocês, ó 5, 8, 8, 4, 1 Cara, esses zumbis Eles vão levantar É... Eles vão levantar, tá, Cadorá? Deixa eu colocar essa... Essa... Essa daqui E essa daqui, ó Não vou colocar o kit não, né, Cadorá? Beleza? Ah, não Nem precisa do drone Eu pensei que precisava do drone, tá? Vamos colocar aqui, então Ó, aqui, ó Aí, agora... Eita, deixa eu sair daqui Falei? Falei... Ah, é pouco, eu subi Nossa, tem um ali atrás Eu vi, hein Toma Eita, pega Cadete, 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 cadete Tá? Que boa Foi na Glock mesmo Mas tá na Catena, tá, né, Cadorá? Tá terminando o seu dele aqui, ó Falei, ó Marinheiro Tá Era eles que estão me interferindo? Será, Cadorá? Vamos ver Vamos ver Vamos colocar aqui de novo, ó Certo? Vai lá, usa o drone Eita! Agora o drone pode interceptar o sinal Boa Foi Olha lá, olha lá Ele tá captando, hein, Cadorá? Aí, foi, foi, foi Boa Era só isso? Volte ao assentamento, tá? Agora a gente vai precisar voltar Até lá no assentamento, tá? Cadorá Deixa eu ver se tem algas aqui pra gente pegar Não tem, não É que eu já tinha pegado as algas aqui, tá? Então a gente vai precisar voltar lá no assentamento Beleza? Deixa eu colocar aqui até o... A minha arma de volta pra cá, ó Vamos voltar lá pro assentamento E eu vou tá utilizando Acho que eu vou pegar outra roupa, tá? Beleza? Tô sem gasolina, mano Não vou conseguir entrar no barco aqui Deixa eu sair por ali Vamos voltar no assentamento lá, Cadorá? Chegamos aqui na comunidade Eita, dona comunidade, ó No assentamento Vamos falar aqui agora com o Cris, né? Descobriu o que tava faltando Silêncio reduz o nível do ruído Para que os inimigos não notem o seu drone Reduziu? Beleza, novo módulo Módulo passivo instalado Motores selados Agora o drone chama Menos atenção dos inimigos, tá? Elevar o cubo Mais uma constante Peraí, não deu pra ler Falar com o Cris Projetei mais um módulo Agora o drone causa mais dano E pode ficar flutuando no ar, hein? Ative o drone Quando ele já estiver voando Perto de você Para que o novo módulo funcione, tá? Beleza? Olha aí, ó Módulo ativo instalado Sentinela Agora após a ativação Você pode enviar o drone Até o ponto Onde ele flutuará E seu dano aumentará, hein, galera? Deixa eu ver se já liberou O craft aqui Da melhoria do drone Agora que a gente fez ele Não, ainda não, tá? Tá bloqueada Que encontra o projeto Na central de transporte, né? Deixa eu ver ali Vamos captar o sinal Quando calibrarmos as torres Mal posso esperar Para descobrir o que tem lá, né? Beleza? Vamos captar Então vamos lá Para a próxima torre, tá, galera? Deixa eu sair aqui Eu acho que vou ter que ir lá na É, vou ter que ir lá no Vou pegar uma TV Vamos lá pegar uma TV Beleza, galera? Olha aqui as modificações aqui, ó Tá? Suporte aéreo Gatilho Sentinela Motores selados, tá? Então já tem Três modificações ali Simples E a gente vai conseguir modificando Conforme aí O tempo vai passando Já pensou, cara? Que legal? Vamos lá, então Olha o barulho da TV Vou sair para o mapa global Então vamos lá na Na torre de vigia do pântano, né? Beleza? Caraca, esse barato aqui vai ser louco, hein? É... Né? Tem que ter o barco A TV Isso aqui é bem pra... Por isso que eu falo, galera Vamos evoluir isso daí Na minha conta secundária Eu não tenho uma TV Então não vou conseguir Vim até essa parte aqui, ó Né? Nossa, cara Imagina quem compra o pacote do drone E não consegue completar as missões Porque não tem o tanque da TV Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Né, mano? Se for parar para analisar Aí a pessoa vai lá e compra Ou a TV, né? Comprou o pacote do drone E comprou a TV Vamos lá Vamos entrar aqui, ó Certo? Chegando aqui É... Cara, vai precisar de pé de cabra Mas eu acho que tem aqui, tá? Pode... É um... Ali... Tem que ter um zumbi ali no... Dragnetz E vamos verificar se tem algum... E... Resetou todos os locais Deixa eu colar para o baú aqui, tá, galera? Aí, ó Falei, tem aqui Tem combustível Chave inglesa Provavelmente vai ser o que precisa ali dentro Tá? Eles vão pedir Já tem aqui no... Gatilhado Deveria ter vindo com a roupa do pântano Eu mosquei, né, mano? Tudo bem, não tem problema, não Você pode vir com a roupa do pântano Se você tiver aí, tá, galera? Já te falei Ó, chegamos aqui Vamos vasculhar o sinal, então É... Coloca pra cá Vai Vasculha Sem sinal Novidade, né, mano? Vamos voltar Conserte o amplificador e dê sinais, tá? Eu acho que é por conta disso que... A gente tem aquele material ali Será? Nossa, o seu soldado ali, ó Se liga Aqui, ó Amplificador Ih, rapaz Tá, preenche isso daqui, tá, galera? Olha isso daqui Então a gente não vai ter material Pra poder tá montando Vergalhão de... Ó, vergalhão ali de ferro Essas coisas Então pra preparar a torre de vigia, galera A gente vai precisar ali, ó Consertar o amplificador A gente não tem, tá? Porque eu nem produzo Eu não tô nem produzindo esses itens aqui ainda, né, galera? A gente vai ter que fazer as fábricas lá Então a gente vai se encerrar por aqui Tá vendo, ó? É... Ah, esse aqui até tem Esse aqui não É aquela velha história, né? Você quer? Compla, compra, compra Dinhelinho, dinhelinho Eu quero dinheiro, dinheiro Beleza? Então é isso, tá, galera? Espero que você tenha curtido E se assistiu até aqui Obrigadão mesmo pela sua presença, tá? Gostaria de deixar um likezão Pra fortalecer aí Que ajuda demais Beleza? Vai ficar faltando só Essa daqui agora, tá? Tamo junto Grande abraço E fui! Se inscreva aí, galera Pra não perder outros vídeos, hein? Sucesso, hein? Vamos lá! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL